Enquanto isso, na cidade de Itupeva, o gigante acordou. Nós mostramos na semana passada, aqui no nosso programa, que além do aumento de salário de prefeitos, assessores e comissionados em 18%, os vereadores aumentaram em mais de 100% seus próprios salários. Em uma cidade que já está mergulhada em dívidas, centenas de pessoas que trabalharam para a prefeitura estão desde outubro do ano passado sem receber e os hospitais e UBS com poucos médicos e sem remédios para a população. Mas depois da nossa denúncia, na semana passada e do meu particular com esse pessoal, alguma coisa já se resolveu. E as que não se resolveram ainda, o povo foi para a rua, encararam os vereadores e decidiram fazer o que for preciso para resolver. Vamos relembrar a matéria da semana passada, para eu mostrar para vocês o que esse pessoal de Itupeva fez. O que a população espera do político? Espera a devolução dos seus impostos? Espera obras? Espera benefícios? Aqui em Itupeva, no início de janeiro, o prefeito, mesmo sabendo que a dívida era de aproximadamente 153 milhões, hoje ela passa disso, ela chega a 213 milhões, aceitou dois decretos e aí reajustou o seu salário em 18,14%. Portanto, o salário do prefeito saltou de R$ 17.079 para R$ 20.178. Isso aconteceu com o vice-prefeito, secretários e os assessores. Saltaram de R$ 11.215 para R$ 13.250. O salário do político não atrasa e aumenta. E o salário do trabalhador, da população, que sofre sem emprego? Será que é isso que nós esperamos do político? Vamos conferir como está a vida do trabalhador aqui na cidade de Itupeva. O Fabiano Teixeira é um dos exemplos de pessoas que trabalharam aqui na prefeitura ou do trabalhador comum. Qual é a sua história, Fabiano? A minha história é que eu trabalhei na prefeitura como motorista e desde outubro eu não recebi o meu salário, não recebi o décimo terceiro e nem meus direitos. Quando eu venho para receber, eles falam para mim procurar um advogado e eu não quero procurar advogado, eu quero receber os meus direitos, só os meus direitos e mais nada. E tem mais gente assim? Tem várias, várias, várias pessoas, em média de 300 a mais. Obrigado, Fabiano. No caso da Câmara Municipal, aqui na cidade de Itupeva, a situação ainda é pior. Os vereadores, no início do mandato de 2017, realizaram um aumento nos próprios salários, mais de 100%, 110%. Eles ganhavam R$ 4.648,18 e agora ganham mais que R$ 10.000. Essa foi a reportagem que fizemos na cidade, o que nós cobramos da prefeitura e dos vereadores. Agora, os trabalhadores que estavam sem receber e sem previsão para pagamento, que quando cobravam na prefeitura, eles mandavam a pessoa desempregada e sem dinheiro e procuraram um advogado, já estão com prazo para receber em julho. O prefeito usou uma rede social para dizer que irá pagar a todos, inclusive as horas extras dos funcionários de carreira que até hoje não haviam recebido. Já é um bom começo. Muito bem, prefeito. Bonito é reconhecer e reparar o erro. Mas ainda falta muito. Falta baixar o seu salário dos seus assessores, em respeito, inclusive, aos seus eleitores e cidadãos dessa cidade. Falta baixar os salários exorbitantes desses vereadores. Falta contratar médico para o hospital e para as UBSs. E abastecer também as farmácias dos hospitais. Mas agora eu não vou precisar cobrar mais vocês, porque o povo dessa cidade acordou. Depois dos comerciais eu vou mostrar um pouquinho do que o povo fez na última sessão da Câmara dos Vereadores de Itupéba. E quais são as exigências dos munícipes agora para o governo dessa cidade. Volta em um minuto. Voltei e vou mostrar agora o que os moradores de Itupéba fizeram na cidade. As imagens não estão tão boas. Foram feitas pelos próprios moradores com seus telefones celulares. E enviaram aqui para o nosso programa. Mas dá para ter uma ideia de como eles estão indignados com esses super salários dos políticos. Agora, se os vereadores e o prefeito não baixarem seus salários, eles prometeram fazer isso toda semana na sessão da Câmara dos Vereadores. Já começaram até um abaixo-assinado pela internet para baixar os salários dos políticos e dos seus assessores. Olha isso. Os vereadores ganham 10 mil reais para apresentar um projeto de lei que cause um impacto na vida, na produção. A cidade onde sofre sem saúde, a cidade onde a gente... Parabéns aos moradores de Itupéba. E que isso sirva de lição para os políticos que só enganam o povo na hora de pedir votos. E depois que entram, só buscam enriquecer com o suado dinheiro do trabalhador. Estamos com vocês, Itupévenses. Queremos uma política justa e honesta. E se esses políticos querem ganhar dinheiro, façam como todos nós fazemos. Trabalhem!